A gente comprou aqui a casa no Carmel, Carmel Atlântico, empreendimento de arquitetura espetacular, né? Um projeto com design, com um conceito mais forte nosso foi a questão do subsolo no condomínio. E as pessoas não andariam nas áreas sociais e você teria os carros andando pelo subsolo. Além disso, obviamente, o ponto próximo à praia é a vista do mar, a topografia do terreno. Ou seja, o que encantou muito foi o projeto, né? Os acabamentos são arrojados. Aqui na minha casa eu optei por um modelo onde eu fazia os meus acabamentos, mas os acabamentos do condomínio em si que foram usados são ótimos. Um padrão muito bom e foi muito bem colocado.